Eu estou no estrangeiro, eu tenho que renovar. Ah, é para levar para fora? Exatamente. Não há nada a fazer. Não temos urgências. Temos quando calha. Vocês têm urgências quando calha? Não temos urgências, é quando calha. Ah, é quando... Ou seja, pode receber daqui por 15 dias, mas também pode receber daqui por 2 meses. 15 dias ou 2 meses? Está bem, então eu tenho que fazer o quê?